E a minha essência exala teu cheiro Tira o pé do céu! Vem, vem, vem! Oh! Há dores nos pés pensados de andar Não descansarei até te encontrar O medo da noite já se foi Pois vejo o dia renascer O vento frio no rosto me ensinou Que o sol sempre volta a aparecer Mesmo que eu esteja no deserto Um oásis avistarei Vem! Nos teus braços eu encontrarei Os pedaços que a jornada me arrancou Ao chegar aqui, meus olhos eu verei Ao ouvir tua voz Tira o pé do chão, Curitiba! Vem! Vem! Oh! Oh! O medo da noite já se foi Pois vejo o dia renascer O vento frio no rosto me ensinou Que o sol sempre volta a aparecer Mesmo que eu esteja no deserto Levanta as suas mãos assim, ó Tua mão eu segurarei Ei! Nenhum! Não estava! Não estava! Os pedaços que a jornada me arrancou Ao chegar aqui, meus olhos eu verei Ao ouvir Tua voz, saberei quem eu sou Vem, vem, vem Nos Teus braços eu encontrei Os pedaços que a jornada me arrancou Ao chegar aqui, meus olhos eu verei Ao ouvir Tira o pé do chão agora aí, coitiba Vai, 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 é pra tirar o pé do chão Vai, 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 vai Foi